Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje, aula número 11, feita especialmente para você, criança de segundo ano. Eu sou a professora Grace, você já me conhece. Antes de começar a nossa aula, o que temos que fazer? Pegar os nossos materiais. Vamos separá-los? Atenção, observe a nossa lista de materiais. Qual é a primeira palavra que apareceu aí na sua tela? É a palavra caderno. Olha só, a primeira letra da palavra caderno é a letra C. Vamos observar a imagem? Caderno, está com o seu caderno aí? Muito bem! Qual é o próximo material que precisamos para utilizar nessa aula? É a... Que começa com a letra B. Uma palavra que começa com a letra B, que está aí pertinho de você. É a borracha. Olha a imagem da borracha aparecendo aqui. Do ladinho da palavra. Próximo item que vamos precisar nessa lista é... Uma palavra que começa com a letra A. A do quê? A de apontador. O apontador você pode utilizar para deixar a ponta do seu lápis bem fininha, para que você possa caprichar na letra, para que a letra fique mais bonita, certo? E se por acaso você errar, você pode apagar. Mas cuidado com esse apagar, para que ele não fique borrado. Utilize sempre que você precisar. Borracha até que a palavra suma, certo? Próximo item que nós precisamos é... Qual é a palavra que começa com a letra L? É o lápis. O lápis de escrever. E também precisamos de... Agora o item que tem três palavras. Uma que começa com a letra L, uma que começa com a letra D e uma que começa com a letra C. É o lápis de cor. E para acabar, precisamos também do nosso crachá. Olha lá, crachá que começa com a letra C. O meu crachá está aqui, bem pertinho de mim. Tem aqui o meu emoji e tem aqui o meu nome. Meu nome começa com a letra G. E o seu? Com que letra começa? Será que o seu nome também começa com a letra G? Eu vou dar um tempinho para que você separe esses materiais e eu já volto. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A primeira sílaba é DA. Eu preciso de qual letra? Tenho certeza que você já sabe escrever. É a letra D com a letra A. Muito bem. Agora eu tenho a sílaba DA. Para formar a sílaba TA e completar essa palavra, eu preciso de duas letras. Quais são as letras? A letra T e a letra A. A letra T e a letra A. Depois da palavra data, eu vou colocar dois pontos. E vou fazer aqui um pequeno traço. Este pequeno traço aqui vai constar o número que representa o dia de hoje. Qual será o dia de hoje? Depois que você colocar esse traço, vamos fazer uma barra para separar. Porque agora eu vou precisar fazer mais um traço. E neste segundo traço, eu vou colocar o número que representa o mês que nós estamos vivendo hoje. Depois que eu colocar esse número que representa o mês, eu vou fazer um traço maior, um pouco mais comprido. Por quê? Porque neste espaço, vocês vão colocar o ano em que nós estamos vivendo. Então, onde que eu posso encontrar essas informações de dia, mês e ano? No calendário. No calendário deste ano. Qual é o ano que nós estamos vivendo? Que ano é esse? Estou contornando aí na sua tela. Que ano é esse? Nesse calendário, você vai procurar o dia, o mês e o ano com a ajuda de um adulto. Depois que você conseguir encontrar, você vai preencher aqui bonitinho e vai pintar uma linha. Hoje eu escolhi a cor azul. Olha só que mágica! Pintei a minha linha toda de azul. Certo? Por que que eu pintei a minha linha? Pra separar as atividades. Certo? Pra que você comece a aprender que é preciso organizar as linhas do caderno. Então, eu tenho a data, pulo uma linha, pinto ela, pra que depois a gente possa fazer as outras atividades mais aqui embaixo. Eu vou dar um tempinho pra que você faça isso com bastante capricho. E eu já volto. Eu vou dar um tempinho pra que você faça isso com a ajuda. E eu vou dar um tempinho pra que você faça isso com a ajuda. E eu vou dar um tempinho pra que você faça isso com a ajuda. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto